É nóis, molecada. Dando continuidade aí, temos que liberar 5 pombas, liberamos 2 já. Agora tem que ir lá pra baixo, lá pra casa do caralho. É... E é isso, né? That is it, my friend. That is it. Será que tem alguma coisa aqui que eu posso resolver? É que ainda não liberei. Não, eu vou descer lá, porque muito provavelmente aqui tem o upgradezinho do trem douradinho. E aí... O que eu sei que eu ia falar? Por falar em jogo bom e bonito, pode ser que tenha liberado o Hades 2 pra teste. Mano, eu vi o Gazola. O Gazola tweetou, ela mostrando as artes dos personagens novos lá de Hades 2. Muito bonitos, inclusive. E pode ser que tenha conseguido peratear ele. Você? Que isso, Orfeu? Tá ficando doido. Ué. Beleza. Caralho, tem um bicho na água? Ó. Bichos novos. Eu tenho que pedir desculpa pro meu vô, mano. Só baixei o bagulho e tá lindo pra caralho. Nossa. Mano, eu tinha que pedir desculpa pro meu vô. Aí é foda. Aí é foda. O que foi isso? Aí é foda. Eu devia ter pedido desculpa pro meu vô. Mano, nem tá longe. Eu vou voltar lá e pedir desculpa pro meu vô. Escuta o frango gamer. Caralho, vai pedir desculpa pro seu vô, pois eu não tenho um. Hã? Tá bom, frango. Profundo, frango. Mano, é foda. Foda mesmo. Eu acho que eu consigo alcançar lugares antes inaber explorados. Benção, vô. Benção, vô. Benção, vô. Legalzinho. Três mil reais, vô. Pronto. Sacramento mencionado. Tô indo. Mano, eu tenho um trem pra entregar pro velho lá. Eu tenho duas chaves. Ah, não. Aqui é das pombas. Tecido usado pelas altas santidades para limpar as mãos. Eu posso serem beijadas. Ah, esse aqui eu posso entregar pra aquela mão lá, né? Legal, legal. O que que eu tô fazendo aqui mesmo? Acho que tem lugar pra explorar aqui. Lugares antes inexplorados. Beleza. Ai. Ai. É... Eu consigo descer aqui? Não, não consigo. Como é que eu chego ali, será, hein? Por que aqui não dá pra passar? Precisa tocar um sino. Será que tem um sino aqui? Eu tô moscando? Não, não tem sino aqui. Aqui também não é. Como será que faz aqui, hein? O sino tá mais em cima... Ah, tá. Salve. Não tem nada pra te entregar. Mano, eu nunca mais achei um frasco de bile vazio. Tô com três extos desde quando comecei a jogar o jogo. Tá do lado errado a câmera. Não, não, não. Tá certo aí mesmo. É mesmo aqui. Eu lembro que a galera preferiu ficar aqui e tampar o dinheiro, porque o dinheiro não é tão essencial. Aqui tem uma parede secreta, 100%. Provavelmente vai ter um outro lugar aqui, né? Pra explorar depois. Seus ciriricas! Frasco de bile! Ai, ai! Ai, ai! Atei! Oxi. Foi de boa até, na real. É que depois do... Da... Da Bernadette... Bernadette não tem mais muita ameaça, né? A minha altura. A não ser aquele brodinho do... Da caveira com castiçal. Esse aí é foda. Mano, até agora eu não matei 300 inimigos. Não é possível isso. Você que fez essa falta de perfil foi... Foi eu que fiz. Catedral subversa. Fala, meu rei! Deixa eu ver. Criei um raio que causa dano elétrico. Vou comprar esse trem aqui. Marca do... Do... Minisco. Marca do menisco. É... Minha resistência dano de fogo. Lau, lau, lau. Deixa eu ver quantos meniscos eu tenho aqui. Cinco meniscos. Mas eu não sei nem o que que eu upo. Porque essa daqui tá no nível 3, né? Essa arma aqui. Eu posso aumentar o dano básico dela. Aumentei. Acho que pode ser bom. Reduzir o fervor com os mitos pelo Benedito. Você pode brandir o Veredito carregado no ar. Pronto. Tá bom. Muito gostoso dar parry. E acertar, né? No caso. Cadê o RPG com o chat? Como assim, ué? Já teve? Ah, esse rapaz é muito pequeno. Ai, ai. Ai, ai. Mano, não é possível. Eu não fiz a conquista, não. De matar 300 bonecos com essa arma aqui. Mais 300 inimigos usando o Veredito. Mais 300 inimigos usando o Arrego da Lauba. Mano, não fiz ainda. Não é possível esse bagulho. Aqui, ó. Ela mostra. Tem que matar mais 40. Legal, legal, legal. Vai platinar esse, só se não for muito trampo. Se for muito trampo, eu não vou platinar, não. É facinho. É facinho? Ah, de repente se eu explorar tudo... É que a questão é que pra platinar eu tenho que explorar tudo, né? Esse é o grande rolê. Esse é o grande rolê. Não tem fogueira, mano. Vou morrer. Ai, vou morrer. Ai, Chavinho. Tô muito morto. Não tem fogueira em lugar nenhum nessa porra, mano. Não! É um trampo porque tem puzles. Tá zoando que tem puzles. Pode ir pro meu CS2 já? Já. Platinado, tá? CS. Perfeito. Só falta o global? Nunca vou pegar essa porra. Já aceitei que eu nunca vou ser global. Muito difícil pra mim. Eu não sou gamer nesse tanto. Você tá em pávidos... Em pávidos do Colosso hoje. Na moral. Mano, esse imbecil aqui, véi. Ah, mano. Vou chegar lá morto já, tá ligado? Tá ligado? Entre outras mil, és tu, Brasil. Ó, pátria amada. E os filhos desse só lesmãe. Ai, mano. Só lesmãe, véi. O que é só lesmãe? Que eu nunca soube o que é. Cara, o filho desse só lesmãe. Que eu nunca soube o que é. Filhos desse só lesmãe. Não, é só lesmãe, irmão. Só lesmãe. O que é só lesmãe? Solés? O que é só lesmãe? Oh, liberei um atalhinho aqui pra nós. Sopa pra nós. Ah, e aqui não. Aqui não, aqui não. Aqui eu vou morrer. Sopa pra nós. Peguei mais um feto. O filho desse só lesmãe. Não, é só les. O que é só les? Quem é só les, mano? Ninguém explica quem que é só les. Aê! Matei 300 inimigos com sarmento e centelha. Posso usar outras espadas agora. Vou usar essa aqui que tá cuidando o máximo. Quem é só leso, mano? Opa Oh, meu Deus Nível 3 do Benedito Vamos, Benedito Eu tenho um só Causa dano em área ao ativar o Benedito no chão Certo Fogo infinito Após... O que é isso? Ah, tá, tem que desbloquear Aperte o RB após um ataque sem diário para encadeá-lo com outro ataque Caralho Caralho, irmão Só les mãe Só les De mãe Mano, armava uma fogueirola para eu dar uma sentada Ai Mano, lá no início eu ouvi um papo de eu me curar com essa... Com essa desgraça dessa espada aqui Nunca vi Nunca curei Como é? Ai, ai Não, não, não Mano, não é possível que eu não tenha uma fogueira Nesse jogo Caralho, você tá em maus lençóis? Muitos maus, mano Opa Agora eu peguei um atalho Pressiona, tem uma fogueira aqui pra me salvar, irmão Aqui eu já passei Correto? Correto Mas na minha esperança tem uma fogueira pra cá Aqui assim Nossa senhora Vou ter que ir lá pedir desculpa pro meu avô depois Pelo menos eu liberei uns atalhos Mano, essa mulher aqui que joga esses trens Que tá chata pra caralho, hein Nossa senhora Você tá doido Marca do menisco Mano, eu não sei usar meus poderes direito RB mais X com o medidor de sangue Cheio pra ativar o pacto de sangue Fortaleza todos os acertos de regular Com acertos adicionais Dano místico É... Aperta RB de um momento Aperta... Tá bom Aperte RB durante o pacto de sangue Para eles feirem um atalho Devaçador em velocidade Para se mexer Para executar uma ascensão Camisinha Não dá arma É rego da alba Mano, então É o rego e a alma, né Cadê o outro atalho Que eu liberei Era só o seguir reto Será? Nem sei chegar no outro atalho Que eu liberei Isso que é foda Ok Ok Tomou o parry Vagabundo Ai, ai Ah, o cara me isolou Mano, não tem meu foguinho Que eu liberei Que eu liberei Ataaaaaaah Ahhhh Então... Não é possível isso, mano. Exemplares descomunications. Correndo pra figurante. Mano, mas os figurantes são muito fortes. Ah, mano. Não tem fogueira, só possível. Tocar arma com dano máximo e ela não dá dano direito. Eu não tô conseguindo fazer o golpe. Tem que tá com o bagulho cheio? Ah lá, tá apertando pra cima e x ele não faz o ataque mais. Tem que tá com o bagulho cheio, será? Tem que ter uma coisa que morrer pra vaca no Minecraft. Não é possível que vocês estão comparando esses bichos roubados com a porra da vaca do Mine, mano. Mano, eu podia só ter passado aqui por baixo, né? Muito burro. Ou não, sei lá também. Não consigo fazer o ataque louco, mano. Por que que eu não consigo fazer o ataque louco? É pra cima e x. Aperte pra cima e x pra executar uma ascensão camisinha. Não consigo. Ah lá. Filha da puta. Por que que minha ascensão camisinha não tá funcionando? Me foda. Será que não tem que ser em combo? Será? Não é possível. Conta de lança salgada. Meu verso é livre, ninguém me cancela. Tipo Mandela saindo na cela, minha mão cheia de meu cu. Aleluia, mano. Calma, aqui já é o boss, será? Perfeito. Fechadinho. Fechadinho. Bom, vou pra cá, ver se tem boss. Perfeito, é aquele mesmo rapaz. O Odon. Tô dando 3 de dano no Odon. Tô dando 3 de dano no Odon. Eu morri já, essa porra. Eu morri já, essa porra. Calma, calma, que tá dando muito dano, fi. Mano, é impressionante, né? Eu dou 2 de dano, mano. Que agonia, velho. Tomou avançada no jogo, já upei minha arma pra caralho, mas parece que não faz diferença. Não, burro. Tá certo isso? Eu não sei, mano. Eu não sei. Que agonia. Que agonia. Que agonia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, ai, ai. Ah, mano. Eu recomendo dar uma olhada na estátua de madeira que tu pegou pra ver se tem como aumentar o dano, mas aí vai ter que voltar no tiozinho lá de cima. Mano, mas é que eu não peguei muita estátua diferente. É mó rolê voltar no tiozinho lá de cima, né? Mas não tá impossível. Eu consigo passar. Só tem que aprender os ataques certinho. De repente... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Mano, e aí... Eu não sei se eu uso essa espada ou se eu uso a minha de longo alcance mesmo. Vou testar essa daqui. Na verdade, eu não vou, não. A minha arma é a melhor. Foda-se. Foda-se. Ah, aqui acabou pra mim, ó. Matei, matei. Deixa eu tentar mais uma. Vai lá. Esse palito de dente não foi tão bom, não. Mano, o bom no palito de dente é que ele dá dano... Com base eu vou dando... Batendo, né? Tipo, ele pega o choque. Não é possível. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Tem parry nesse jogo? Tem, mas... Mas é... Não sei se tem como dar parry no boss. Será que eu tento dar parry no boss? Não, porque ele solta muito poder. Nem vale a pena tentar. Nem vale a pena. Nem vale a pena. Não vale a pena. Vamos lá. Vamos lá. O cara, mano... Qual é o mais... O que? Salve, achou um boss mais forte que a Bernadette hoje. É esse aqui. Peraí. O fora aqui é minha... Agora meu... Eu tenho que ir lá pedir desculpa pro meu avô, só que eu não consigo ir, tá ligado? Na verdade eu até consigo. Tem um TP aqui. Vou lá pedir desculpa pro meu avô, mano. Vai tomar no cu, cara. Que bagulho difícil. Eu não achei um Estus Extra desde quando eu comecei a jogar o jogo. Muito estranho, mano. Tomar no cu. Vou voltar lá pedir desculpa pro meu avô e ver se eu consigo dar um grau nas minhas estátuas de madeira. E aí, vô? Pensa. Três mil reais. Desgraça. Sacramento mencionado. Olha, isso aqui aumenta 15% a força da minha arma. Isso aqui aumenta 10% o dano físico. Isso aqui aumenta os efeitos do frasco de bilha. Isso aqui aumenta o dano elétrico. Ah, o dano elétrico não precisa, né? Dano de fogo, dano do meado, dano místico. Aumenta a chance de acertos críticos e causar não sei o quê. Aumenta o poder de atornamento dos seus ataques. Aumenta a vida após minha execução. Aumenta o dano causado com pouca vida restante. Dano de fogo, miasma, místico. Não tem porra nenhuma de bom, mano. Muda o item equipado no rosário. Eu não tenho outras coisas boas. Aumenta a resistência a todo dano físico. Aumenta muito a resistência a dano místico. Eu não sei o que é dano místico. Acho que esse cara não dá místico, né? Ou ele dá? Vale a pena testar, né? Dano elemental, na verdade. Aumenta um pouco a resistência a todo dano elemental. Não vai só livre, ninguém me canzela. Tipo, cancela. Tipo, cancela. É... Pegar o TP lá, né? Mano, será que a mulher tem alguma coisa que pode me ajudar? Deixa eu ver. Aumenta o intervalo de tempo para realizar um bloqueio. Aumenta o fervor de tacar dano de inimigos. Aumenta a resistência a dano elétrico. Do dano das orações. Aumenta a resistência a dano místico. Como comprar esse bagulho aqui que eu vou comprar, né? O dinheiro está aí para ser gasto. Comprei a marca do... Minisco. E é isso que tem de bom. Nossa, eu gastei muito dinheiro na marca do Minisco, mano. Não vale a pena você mudar os fetichos que usa? Mano, agora que eu pedi desculpa para o meu avô, se pá que sim. É... Às vezes, ó. Isso aqui, Martinet de Forja de Trovão. Nossa, uma massa elétrica que você desloca em arco e causa dano elétrico. Acho que agora... Agora é bom eu colocar dano de fogo, porque eu estou com a estatuinha que dá dano de fogo, né? Então eu vou estar dando mais dano com dano de fogo. Eu tenho bagulho de fogo aqui e bagulho de fogo aqui. Frasco de pili! Frasco de pili! Vem aqui, não. É aqui? Fica aqui. Ele está sem som. Fica aqui. O bagulho está sem som, mano. Fica aqui. Fica aqui. E aí Ai, tomei Tô tomando bem menos dano Testa fantasma que te ajuda na aba de magias fortes Invoca um guardião por tempo limitado que ataca os inimigos próximos Vou testar isso aqui Muito difícil, mano Tá sem som de novo Ai, apertei o trem errado Não consigo Não consigo soltar o bagulho Eu não tenho mana o suficiente Que porra é essa, velho Ah, vai tomar no cu, cara Olha, eu dei um dano legal, mudei não E aí Vamos lá. Vamos lá. Ficou, mano. Quando eu tava jogando Nether Ring também tinha uns bosses que ficavam sem som, né? Tinha? Eu não sei. Mano, pior que tá até sem música, né? Nossa, eu teria que sair e voltar, né? Pra essa fogueira. Pra eu carregar a área de novo, se pá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá, resolve não? Talvez. Mano, vou ter que ir lá pedir desculpa pro meu avô de novo, porque tá ficando pouco já o tanto de negócio que eu tenho. Ai, vai se foder, mano. Tô tiltando com esse jogo. Tô fazendo tudo na moral, tô explorando tudo certinho, dou 3 de dano e não tem como dar mais, tá ligado? Tô com um frasco de bi. Não é possível. Eu ganhei um quando eu explorei a primeira área do jogo. Aí eu ainda tô com um ainda. Te desculpa pro meu avô aqui. Desgraça. Desculpa, avô. Por favor. Talvez até o som do boss volte agora. Se eu for aí achar o frasco, eu vou esfregar ele na sua cara. Nossa, mano. Mas olha o tanto que eu já explorei desse jogo aqui, ó. Não tinha um frasco em lugar nenhum. Mano, aqui tem um bagulho pra eu ver, hein. Imagina eu achar um frasco aqui. Mano, aqui tem um frasco aqui. Ah, meu Deus. Acho que tem lugar com aqueles espelhos que você deixou pra trás até agora. Então, mas é que eu não lembro onde é que é. Então, eu acho que tem um frasco aqui. Eu acho que tem um frasco aqui. Cantiga incompleta Era só um frasco de b... Frasco de b... Mano, um frasco de b... Já ia me ajudar, tá? Ia me ajudar um tanto bom Aqui eu não lembro o que tem aqui, mano Acho que não dá pra descer agora, né? Deve ser depois Ah, sei lá Deixa eu ver É... Tem uns trem vermelho Eu não sei o que é o trem vermelho Tem um trem azul ali Ah, irmão Sei lá Vai, foda-se Vai na idosa camada Pedir ajuda Onde que é a idosa mesmo? É aqui? Acho que é aqui A idosa me ajuda, senhora Eu já achei uma filha sua Duas até, na real Que é isso, senhora? É isso, senhora Ai, meu Deus Isso aí é foda Suave É só imbecil Só imbecil que tem aqui Mano, se ela não me der frasco de Billy Por favor, um frasquinho de Billy É só o que eu peço Um frasco de Billy Frasco de Billy Mano, eu odeio esse imbecil Odeio esse imbecil Mais do que tudo Vixe, vai aparecendo gente Se eu não matar Aí é foda Aí é foda Mano, no cu Mano, por que que tá sem música pra tudo? Vou ter que reiniciar o jogo Tirso? Quem é esse cara? Porra, mano Era só um frasco de Billy Eu não consigo ver os que eu tenho O que que é ressonâncias? Porque tá vazio Cadê o Tirso? Tirso, aumenta o dano causado quando a vida está no máximo Vai te tomar no cu, Tirso Pressionância magnética Aí, ó Já foi uma das filhas Oi, senhora Ah, eu não sentei na fogueira, né Eu tô sem... Nossa Tô sem Estus, não tô? Ah, tomando o cu Ai Ai Tô sem Estus, não sei Beleza Esse anão é desgraça Mas ele era pior quando eu lutava com a outra arma Essa aqui é suave até Ai não E aí E aí E aí E aí E aí E aí A sede Três hits pra matar figurante Não mano Três hits pra matar figurante Tomar no cu essa velha A sede Aumenta o dano causado quando os frascos de bilha estão vazios 20% de dano Isso aqui já existe um mundo em que isso aqui eu Deixa eu já entregar o trem que eu tenho que entregar aqui pra essa mão aqui Às vezes ela abre pra mim É um lenço né Eu tenho um lenço Aí ó Beijo Sim concordo Toma aí Aumentei a capacidade de fervor Penilente Mano eu tenho também Uns trens pra entregar pros velhos Só que eu não sei onde é que eles ficam Aqueles velhos que trocam de lugar Uma hora um tá morto Outra hora tá vivo Hã? Eu só posso entregar uma coisa pra essa baranga que tá aqui também Ah Ah não Calma É não dá pra subir aqui não Com essa manhã aqui só aceita coisa É só aceita coisinha Tá É... Mano os velhos mortos Onde que será que tá os velhos mortos mano? Os velhos mortos que trocam de lugar Era por aqui Ai caralho Não vou saber não Não vou saber não Vou saber não Vou saber não Vou saber não Naquela parte que você acabou de pular Você não conseguia ir antes É não Mas tem o brilhinho lá Eu preciso do brilhinho É... Laranja Quer nem sair alguém pra voltar a música nada a ver Tudo a ver Tudo a ver Deixa eu só falar aqui com o marceneiro Preciso mejar também O que que é ressonâncias mano? Aí ó Tá Benesse Benesse desgregal Aumenta a força do veredicto Mas o que que faz isso? O que que faz essa ressonância aqui? Aumenta a força do veredicto E aí? Olha aqui a fita mano Ele tá com o negocinho azulzinho Mas o que que muda isso? Recuperar a vida após nos recusar Melhor o efeito frasco de bilha Aumenta o dano causado com pouca vida Aumenta o dano causado quando o frasco de bilha estão vazios Isso é bom E Aumenta o dano causado quando a vida está no máximo Aumenta o dano causado quando a pouca vida restante Tipo assim Tô fazendo ó Benesse de jaloque Meu cu no aloque Comeu o seu cu e o cu no aloque Eu tava falando disso a hora Então mas o que que muda? Eu não entendi Tá com a caveirinha e com a velinha aqui Mas e aí? Benesse de jaloque Aumenta a força do rego e a alba Tá, calma Essa luz é miasma que eu tô dando? O dano é miasma? Ou místico? Aumenta todas as fontes de dano elemental Mano, eu vou deixar assim É um buff a mais Tá, mas ele não diz quanto que Aumenta o dano Mas não diz quanto que aumenta Mas é frasco de bile Frasco de bile Vamos matar o boss agora, irmão Não preciso de frasco de bile Pra fazer essa merda Preciso urinar Preciso urinar Iniciar o jogo Vou pisar na fogueira Iniciar o jogo E mijar Já volto E me virou E me virou Obrigado. Obrigado. Parabéns agora, agora imediatamente. Parabéns, imbecil. Vamos ver se eu tô machucando mais esse... Bosse do caralho. Agora tem som. Aí eu fui burro, né? Ah, meu Deus. Mano, como que eu não tomo isso? Três vezes. Ah, vai tomar no cu, véi. Bom, mas eu tô... Aparentemente não mudou porra nenhuma o dano. Não, mudou, mudou, mudou. Olha o tanto de vida que eu tirei dele. Quase matei. Mas é foda, porque ele fica mandando vários ataques que eu não consigo desviar. Não, mudou. oi 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 a mano Nossa, turbinada nessa água sanitária, eu falei pra minha bola. Turbine, Iberê. Turbine. Agora vai. Nesse ritmo, vou ter que ir lá pedir desculpa pro meu vô de novo. Ai, velho. Ah, mano, não é possível. Não, eu tô tiltando. Esse jogo do caralho. Eu vou ter que ir lá. Não, eu vou ter que ir lá. Ah. Eu vou ter que ir lá. Mano, olha o tanto de inimigo Que tinha Olha a onda, olha a onda Olha a onda, olha o frasco de Billy Olha o frasco, frasco de Billy Olha o frasco, frasco de Billy Tinha três frascos de Billy Onde já se viu Olha o frasco de Billy Olha o frasco de Billy Olha o frasco de Billy É o Viodon, né? Se fudeu, Viodon! Trabalho do caralho que deu essa merda, mano Derrote o Viodon O Viodon vai mandar isso no meu cu Ah, mano Trabalheira que tá dando essas porra, esses boss Isso tudo porque o jogo decidiu me dar um frasco de Billy No começo do jogo, nos primeiros cinco minutos de jogo Depois nunca mais, né? Dez horas de jogo aí E eu achei um frasco de Billy Impressionante Imagina ele ter uma fase dois que da hora seria Aí ia ser muito legal mesmo Sim, certo, certo Mano, nesse jogo eu só balanço a cabeça e falo Sim, total, total, total Certo, sim Aham Sim Pior que nesse boss eu tinha uns cinco frascos Não é puxos Não é puxos Não é puxos Não é puxos Garota abandonada na Bahia, capitão de areia, capitão de areia Onde o teto encosta no chão Não é possível Vou ter que peregrinar Pra procurar Um frasco de Billy, mano Não é possível Eu quero pegar o upgrade de pular no brilhinho dourado primeiro Porque senão eu vou nos lugares que não tem acesso Eu vou chegar lá e aí vai ser brilhinho Aí eu vou ficar Ah, mano Na moralzinha Véi Podia ter sentado na fogueira, né Aham 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 Oh my god Opa Como que eu vou matar aqui Com paciência Com paciência Com paciência Com paciência Tô abismado que tu chegou até aí Dando esse dano medíocre Mas como é que eu aumento o meu dano Eu não sei Dano medíocre é de fuder Mano, então, cara Medíocre Vou morrer pros figurantes Voltar nessa desgraça E com três frascos de bilha Teve um outro streamer que zerou assim Mas porque ele quis Não, mas Eu também é porque eu tô querendo Tá parecendo eu zerando o God of War sem saber que dava pra upar as lâminas Mano, é foda Mano, mas eu não sei o que eu tô fazendo de errado Eu tô tentando explorar na moral Mas o jogo me impossibilita de ir nos lugares E eu não anotei onde é que é pra eu voltar Obrigado Coxa, coxa, coxa Você ignorou o negócio vermelho na sala ali em cima na direitola Hã? Que negócio vermelho ali na sala em cima na direitola Negócio vermelho O feto? O feto? Aonde? Ah, os caras tão inventando, mano Eu vou colocar o tamanho ali em cima na sala erst bioso Nós podemos vermelho no fundo E o tempo